Entre o craque e o homem, fiquemos com o homem. Era uma determinação do plano Machado de Carvalho, tão decantado como o responsável pela vitória do Brasil em 58. O que quer dizer isso? Entre o craque e o homem, você fica com o homem. Isso tem várias leituras por trás disso. A verdade é que a seleção estreia, onde podia estar um jogador branco, estava um jogador branco, não estava um negro. Os deuses do futebol, vamos chamar assim, inspirados, inspiraram os nossos treinadores, os nossos chefes de delegação a fazer aquela mudança que de mágica não tinha nada. E ele só foi, na verdade, se revelar como Garrincha já lá na Europa, já na Suécia e já com 25 anos. E aí 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 Sua figura era grotesca, as pernas arejadas, como se fossem duas foices. Voltavam-se para o mesmo lado, para ser figurante de circo, nada faltava. Seu repertório engraçado constituiu-se em um drible só. Nunca vi coisa igual. Ele nos lesou o tempo todo com seu futebol de mentiras. Tsarev, marcador de Garrincha, na Suécia, em 1958. O futebol de mentiras é porque era difícil para os russos acreditarem naquilo. As pessoas não se lembram, mas na época havia uma coisa, o cérebro eletrônico, que é o pré-computador, pré-máquinas de informática e tal. Os cérebros eletrônicos diziam que a seleção russa era a favorita da Copa. Os russos chegaram a fazer testes científicos para conter a jogada dele nesse sentido. E quando ele entrou contra a Rússia, precisamente, a União Soviética de então, mas todo mundo chamava a Rússia, no Campeonato do Mundo de 1958, eles diziam que iam acabar com ele, porque ele tinha uma jogada sempre igual, e que eles tinham treinado aquela jogada. Ele chegou lá e acabou com eles. Tenho certeza que os dois primeiros minutos do jogo, a União Soviética, definem o futebol brasileiro, Garrincha, escalação de time, relatório, definem como uma grande parte da história que o próprio Garrincha escreveu. Porque esses dois minutos, em que ele faz vir a defesa soviética de cabeça para baixo, bota a bola na trave do Yashin, que era considerado, na época, o maior goleiro do mundo. Não tiveram tempo de se refazer nesse susto, ele já pegou a bola de novo e já foi de novo em cima. Nós, na Copa de 1958, mostramos o seguinte, olha aqui, olha que alegria de jogar futebol. Olha o Garrincha, o que faz com a bola. E mais, tinha mais jogadores incríveis, o Pelé, evidentemente, um moleque de 17 anos, fazendo o que ele fez. Quer dizer, aquele era um futebol brasileiro que estava sendo mostrado ao mundo. Um futebol que, embora não queira ser saudosista, olha, às vezes me deixa com uma saudade danada daquilo que eu vi. O mundo ainda não tinha visto um jogador como aquele. Para Garrincha, a superfície de um lenço era um latifúndio, Armando Nogueira. Depois da volta da Copa do Mundo de 1958, aí já não havia dúvida, aí o Garrincha já era o Garrincha, né? Não havia mais, a menor restrição, já nem se falava mais em outros pontos da direita, né? No máximo, podia se discutir quem seria um possível reserva do Garrincha. Mas quando ele voltou da Copa da Suécia, realmente, já era estabelecido o cara, era ele. Agora, a importância dele, muito, muito, muito grande mesmo para a seleção brasileira, uma Copa do Mundo que ele ganhou em 1962. E eu vi, no momento em que o doutor Paulo Machado de Carvalho botou a mão no ombro do Garrincha e disse, meu filho, nós agora dependemos de você. E ele disse para o doutor Paulo, conte comigo, doutor Paulo. E ali estava sendo decretada a presença marcante do Garrincha naquela Copa do Mundo. Sem o Pelé, eu imagino que o Garrincha apenas sentia um pouco mais de espaço para ele. Então ele podia fazer coisas, por exemplo, que ele, como peladeiro que era, gostaria de fazer sempre. Sair da ponta direita e jogar no meio do ataque. Tentar fazer gol de cabeça, porque ele não fazia nunca, de repente fez. Chutar de pé esquerdo, quer dizer, todas as brincadeiras de pelada que ele sempre teria feito se deixassem, ele fez ali. Ele foi disputar a Copa do Mundo do Chile, como foi a de 1958, simplesmente para jogar futebol, que é o que ele gostava de fazer. Eu assisti tantas Copas, vivi os momentos mais impressionantes das competições que me coube cobrir. E foram 13 ao todo, pessoalmente. E todo mundo diz que a maior atuação de um jogador numa Copa foi a de Maradona, em 86, pela Argentina. Pois eu digo que foi a do Garrincha, em 62. O Garrincha foi o maior jogador brasileiro de todas as Copas. E acho até que foi o maior jogador de todas as Copas, incluindo os demais das demais nações. Ganhou sozinho, eu acho que todo mundo tinha que ver isso. É só passar o tempo, meu Deus do céu, para ver o que o homem fez. O Garrincha foi o maior jogador brasileiro de todas as Copas. O Garrincha foi o maior jogador brasileiro de todas as Copas. É, veja bem que ganhar sozinho é sempre um exagero, né? O Brasil tinha um, por trás do Garrincha, tinha um timaço, né? Ainda tinha um timaço, né? O que aconteceu foi que o Pelé, na verdade, em 58, se você for considerar pela ordem de importância dos jogadores de 58, o maior jogador da Copa de 58, não só do Brasil, como da Copa inteira, segundo todos os jornalistas estrangeiros, foi o Didi. Eu considero que aquele ano de 62 foi o último ano do Garrincha como o jogador Garrincha. De 63 em diante, ele continuou jogando, ele foi jogar no Corinthians, jogou em vários outros clubes, jogou até no Flamengo, mas ele não era mais o Garrincha. Tanto que eu considero que o único clube que, na verdade, pode dizer que pode se orgulhar de ter tido o Garrincha foi o Botafogo. Ele vivia muito mais feliz com os bichos, com os pássaros, que ele dizia sempre que o bicho não traía, entendeu? Os bichos, era sempre amigo do homem, o bicho, ele dizia que o bicho era amigo do homem, e o homem nunca foi amigo do homem, entendeu? Quer dizer, mas não é com aquela filosofia dele de, que pouca gente sabe, era muito mais normal do que qualquer ser normal que eu vejo por aí, né? Ao ver o jogo no Maracanã, quando a gente mesmo esperava a Garrincha com a Rete lá, veio pra Pau Grande conosco, né? E teve um dia que veio até de caminhão, já estava de caminhão, ele me dizia, eu vou com vocês assim mesmo, aí veio, era muito simples, demais. Comum ele era, aí não tinha esse nome, esse título todo que ele tirou foi duas vezes, né? Era a mesma coisa, ele chegava aqui, era um pessoal ali, sempre, sempre mesmo. É a família, cheguei aí na minha terra, aí que ele ficava mais à vontade mesmo, aí procurava os amigos dele, se divertiam. Eu lembro quando ia jogar no campo lá em cima da barreira, aí ele jogava bola, enganava os outros com a bola e tudo. Aqui tinha duas comissões, a nossa chamava Vai Que É Mole, e tinha a comissão 12, aí ia jogar a comissão 12 com a gente. Aí a gente jogava na nossa, e tinha a comissão 12 que era famosa também. Aí a gente tratava jogo com a gente, aí no dia que a gente estava aí, estava folgado, aí nós íamos lá para o campo jogar. Mesmo como era campeão mundial, jogava, ele não tinha esse negócio não.